salve salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal partilhinha de hoje a gente tá jogando com o Mank tá faz um tempão que eu não trago ele aqui para vocês então eu vou tá trazendo ele de volta o Mank é muito forte a build que eu vou tá usando ele é essa build aí as arcanas são essas arcanas que no caso são 10 doa vermelha duas captura 7 de caça e 10 olhos de águia o olho de águia ou não é olho de águia é isso tá lembrando que a minhas arcanas e minha build é voltada a crítico chance crítica e ataque speed por que rapaziada para quem não sabe a primeira habilidade do Mank é baseado em ataque speed tá então quanto mais ataque speed você conseguir claro que tem um limite tá tem um limite aí não vai entupir no Mank de ataque speed que não funciona assim então quanto mais ataque speed você tiver no ataque base o escudo reseta tá ligado então o cooldown do escudo diminui então você consegue usar a primeira habilidade mais vezes e todo mundo sabe que o Mank com a primeira habilidade ativada é muito roubado né vocês estão ligados quando ele ganha esse escudo aqui ó mano esse aqui é muito bolado cara literalmente muito bolado tá ligado esse escudinho extra que ele ganha sem falar que causa queimação dá bastante dano isso é muito bom ó tá vendo dano mágico e dano real dano real por conta do machado da patrulha por isso que eu faço machado da patrulha não é machado da patrulha fechou então a minha build mano no Mank atualmente tá sendo essa tá a maqui mas você não fazia o Mank full tank fazia rapaziada o Mank full tank funciona tá funciona muito bem só que eu tô curtindo muito mais jogar com ele DPS do que tanque o que que é DPS dano por segundo tá toda vez que eu tiver falando DPS para vocês é dano por segundo então eu caso uma a build que eu tô usando no DPS também que vai causar muito mais dano por segundo do que ele tanque se ligou então essa é a sacada a arte foi solado lá em solado não né tem uma na curura lá e é de boa o que a nossa que susto mano achei que era na curura o top acontece mano acontece ela rotacionou direto para lá e eu acho que eu acho que o mundo ela tá aqui tá eu acho que ela não fez blu mano não é impossível que ela fez esse botão rápido ou fez o cara que ela fez rapidão e ela fez o blue e saiu mano ela não fez ela não fez o lagarto entendi entendi e isso aqui rapaziada ela fez do blue dela mas não fez o lagarto mano e vai fazer alguma coisa que não eu achei que os cara tá de bobeirinha ali mano se eles tivessem dando bobeira eu ia entrar tá ligado mas como eles não tava então eu só saí eu vou tentar roubar aquele vermelhinho dela ali que é muito bom e ó ó quem que eu vou pegar aqui pega a visão e o caraca ela passou tudo mano e aí é fogo rapaziada ela saiu andando cara jogou bem mano ela fez o certo certo tá ligado e ela fez o certo ela saiu andando simplesmente eu tinha que fazer não eu achei que ia pegar na última eu tinha que ser plena certeza que eu faria isso o juiz tá morto eu acho hein e aí e aí o alíado foi abatido é nada não tinha o último até esse cara velho tirei o blue da na corura ela não pegou o meu e tá tranquilo mal sabe ela que ela vai dar assim do ela tá ganhando cai tá não sei porque ela tá forçando tanto a rota do arco eu acho que ela tá no meu blue mano e não tá não eu vou ajudar um pouco o arco aqui mano porque se o arco ficar fraco o problema é que o cai dos cara é ruim mano a anacuruma faz a play ajuda ele ele se mata tá ligado ele não sabe recuar aproveitar a vantagem então eu acho que o meu arco tá bem né toda vez que a anacuruma matar e o arco pegar uma kill no cai tá de boa porque o farm do arco tá melhor que no cai é isso eu preciso fechar a foice tá vendo foice é muito bom pra mim eu preciso fechar eu vou fazer isso aqui mano eu tô sem punir cara isso aqui é bem riscado a anacuruma pode chegar e roubar ela pode chegar sem ninguém te roubar você não mata cai meu deus amigão caraca não viaja não meu filhote eu vou eu vou testar um item aqui nessa build rapaziada vou dar uma alterada nela tá eu vou testar um dragão tá no dragão fechou o que é isso ganhou um flash extra aqui tá só do fato de tirar esse flash dela já é muito bom beleza é eu terminei foi quase mano falta um pouquinho ainda e eu falo tá melhor que da na cururu tá de boa a cururu tá aqui embaixo cara tá forçando meu suporte e pode chegar ali tá o inimigo foi abatido eu tirei mais um flash tá ok minha ult volta bem mais rápido do que o flash deles se o luban me ajudar eu faço esse dragão também vai me ajudar? boa toma cuidado aí só né o amatora a cururu isso é muito bom pra gente vai tá vendo o arco pegou vantagem mano o kai ele tava com toda vantagem com ajuda na cururu simplesmente o cara entregou essa vantagem pô vai morrer aqui de novo vai morrer aqui de novo Opa, opa, beleza, mano. Eu não consegui bater na torre, não. Eu queria derrubar a torre antes, mas eu não consegui. Então tá de boa. Tá vendo ali? Minha primeira habilidade. Se liga, ativei, 4, 2, 1, ativei, 2, 1. Você viu que é muito rápido? Então quanto mais vezes eu consigo bater meu ataque básico, mais eu consigo usar ela, entendeu? Isso é vantagem. Normal, normal ela carrega normal. Primeira habilidade, o escudo. Agora vocês vão ver quando eu tô atacando. 3, 2, 1, 3, 2, 1, de novo. Essa é a sacada, rapaziada. É usar mais vezes. Olha o meu crítico, mano. Ninguém aqui. A gente não conseguiu levar essa torre ainda. Caraca, flecha de novo. Opa, calma o coração aí. Beleza, o Luban pegou a kill. A Angela pegou a kill, né? Eu acho que eu mato ela no mid ali, mano. Com essa vida que eu tô, não sei. Mas eu posso pegar aqui. Ela tinha ult de novo, mano. Eu ia matar ela, pô. Mas ela me mostrou que tinha ult, tinha garra pra me matar, pra me solar. Falei, quer saber? Eu vou ser vazado. Beleza. Eu queria testar um bagulho roubo de vida no make, mas acho que não vai dar bom não, mano. Se você já testou aí, comenta pra mim, mano. Eu não vou testar agora não. Vou fazer esse item aqui. Opa. Tem um Lordzinho aqui, eu já vou solar. Beleza, Lordzinho na mão. Tem um cara de bobeira, será que a gente mata? Tem um cara vazado, mano? O que que matou o Kai? Ih, fechou. Que boa, mataram lá. O cara tá morto. Ele não esperava me encontrar atrás dele ali, né? Caraca, o Kai tá solar, mano. Se o Kai voltar pro jogo ficar difícil, é a partida pra gente, tá ligado? Muito difícil, mano. Os caras já tá bem tank, cara. Correndo naquele mesmo isco, tá? Daracurus chegar aqui e roubar. 9 segundos no... Tem que esperar um pouquinho, mano. O Kampune voltou. Continuar meu farm aqui. O Kai tá lá embaixo. E aqui. E aqui. Tortei lá, tá de boa. Tô bem forte, mano. Vai querer meter a cara aqui, não vai não? Pra defender essa torre. Opa, opa. Ah, eu morri pro Kai. Acho que o jogo acabou, mano. Tô sem vida, mas eu vou recorrer só pro... Tô sem vida, rapaziada. Tô sem vida, muito sem vida, mano. Tô sem vida. Beleza. Acho que é GG, pô. É isso, rapaziada. GG, mano. Mank muito forte. Cara, bizarra essa build do Mank. Vale muito a pena. Vamos ver quantos de dano a gente aplicou nessa partida. E vamos ver a diferença de farm, né, mano? Porque a Nakurula gastou muito tempo focando a rota do Arto. Lá em cima, no topo. Enquanto eu tava ficando free no farm, mano. Cara, 10.3. MVP ficou pro Eclipse. Eclipse Lee. 46k, rapaziada. Como eu falei, eu... Ah, a Nakurula também que focou mais a rota, mano. Ficou bem tranquilão. Mas é isso, mano. Buildzinha do Mank tranquilo. Fortinha. Causa dano. Tanca. Faz a play. Se garante, se garante. Tranquilo. Pode ir sem medo. Fechou? Deixa o seu likezão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Comenta o que achar desse vídeo. Não esquece. É muito importante a sua inscrição. O seu like. E o seu comentário aqui. Fechou? Eu gosto de Mank. Eu sei que muita gente não gosta. Mas realmente vale muito a pena jogar com ele. Vale. Tamo junto e a nóis. Tchau.